Art. 5. Das despesas de condução relativas à Fazenda Pública do Município de São Paulo. Art. 1.031. Em caso de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de São Paulo, junto à Vara das Execuções Fiscais da Capital, o Ofício das Execuções Fiscais Municipais informará à Procuradoria-Geral do Município quais processos estão em termos para a expedição de mandados. Art. 1.032. A informação será transmitida até o dia 10 de cada mês, ou o primeiro dia útil subsequente, e instruída com o extrato do valor existente na conta corrente destinada à satisfação das diligências dos oficiais de Justiça, que oficiam nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda do Município de São Paulo. Art. 1.033. A Municipalidade de São Paulo, no prazo de 30 dias contados do recebimento da informação, depositará em conta judicial o valor das diligências pertinentes aos mandados que serão expedidos. Art. 1.034. O depósito será feito com acréscimo de 20% para atender também aos mandados cujo do cumprimento exija mais de uma diligência. O percentual de 20% será previsto, quando se mostrar necessário. Art. 1.035. São expedidos mandados em número proporcional ao montante do depósito. Art. 1.036. Inexistindo indicação da Municipalidade quanto aos processos para os quais os depósitos são dirigidos. A expedição dos mandados seguirá a ordem cronológica da distribuição, de acordo com os valores disponíveis na conta corrente. Art. 1.037. Ao indicar os processos dos mandados para os quais são direcionados os depósitos, a Fazenda do Município de São Paulo explicitará sua concordância e ciência de que os demais mandados somente serão expedidos quando houver requerimento expresso, ou pelo critério da ordem cronológica, na medida dos valores disponíveis em conta corrente. Art. 1.038. Em conta judicial específica, a fim de viabilizar o cumprimento de mandados urgentes, a Municipalidade de São Paulo manterá reserva de contingência em montante capaz de atender ao cumprimento de cem mandados. Art. 1.039. Os mapas mensais relacionados, relacionando os atos praticados, serão acompanhados das certidões para verificação das diligências e apresentados ao juízo, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente. Art. 1.040. Após a conferência dos mapas pelo Escrivão Judicial, os valores serão transferidos para a conta bancária indicada pelo Oficial de Justiça. Art. 1.041. A Municipalidade terá vista dos mapas mensais. Eventuais impugnações ofertadas pela Municipalidade de São Paulo e acolhidas pelo juízo serão compensadas no mapa posterior. Art. 1.042. Caso não seja viável, a compensação oficial de Justiça será intimado a depositar o valor em favor da Municipalidade, no prazo fixado pelo juízo. O descumprimento da obrigação poderá implicar em processo administrativo e na inscrição do valor na dívida ativa. Subseção VI Das despesas de condução relativas às cartas precatórias originárias de outros Estados da Federação. Art. 1.043. Nas cartas precatórias oriundas de comarcas de outros Estados da Federação, deverá estar comprovado o recolhimento da despesa de condução do Oficial de Justiça. § 1º As guias de depósito bancário, relativo a despesas de condução do Oficial de Justiça, serão preenchidas diretamente no sítio eletrônico do Banco do Brasil, na internet, gerando-se o correspondente boleto de pagamento. § 2º Uma das vias da guia, acompanhada de comprovação de recolhimento do valor devido, autenticação mecânica ou comprovante de pagamento fornecido pelo Banco Recebedor, será entranhada nos autos da carta precatória, a ser remetida. § 3º Na falta deste depósito, será oficiado a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de origem, para as providências relativas ao recolhimento dessas despesas. § 4º Havendo insuficiência do depósito, será oficiado ao juízo de origem, para a complementação da verba. Art. 1044. O mandado não será entregue ao Oficial de Justiça sem a comprovação do recolhimento das despesas, de condução, com exceção das hipóteses de diligência gratuita ou de urgência, assim determinadas pelo juiz. Art. 1045. Cumprido o mandado e devolvido ao Oficial de Justiça, para fins de ressarcimento, preencherá mapa individual, modelo próprio, remetendo-o a de Corregedoria, após estar assinado, juntamente com o Escrivão Judicial, que certificará sua autenticidade, anexando cópia de uma das vias da Guia de Recolhimento de Despesas, acompanhada de comprovação de recolhimento do valor devido, autenticação mecânica ou comprovante de pagamento fornecido pelo Banco Recebedor. Parágrafo único. O valor liberado será creditado pelo Banco do Brasil S. A, na conta corrente indicada pelo Oficial de Justiça no Mapa, em uma das Agências de Estabelecimento de Crédito. Art. 1046. O valor para depósito das diligências dos Oficiais de Justiça será disponibilizado no Portal do Tribunal de Justiça e no Sítio Eletrônico do Banco do Brasil na Internet. Art. 1047. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, os dispositivos contidos neste Capítulo. SEÇÃO III Da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados Art. 1048. O Juiz-Coordenador ou Corregedor permanente da SADM responderá pela função correcional relativa ao cumprimento de mandados, ao funcionamento, organização, disciplina e eficiência da SADM como um todo, e a correlatas, condutas de seus Oficiais de Justiça, e funcionários como assiduidade, presteza, cumprimento de prazos, produtividade, glosas, restituições de valores e mandados pagos e gratuitos, e correspondentes sanções disciplinares, e exatidão de dados e incertidões, e documentos necessários para ressarcimento de diligências e mandados pagos e gratuitos. Art. 1049. Compete ao funcionário responsável pela SADM, além de outras funções, que o Juiz-Coordenador permanente lhe atribuir. I conferir, sem prejuízo da responsabilidade do Oficial de Justiça e do Oficial encarregado, a exatidão, a autenticidade, a veracidade e a adequação a regras de mapas, certidões e documentos necessários para ressarcimento de diligências e mandados pagos e gratuitos. II Fiscalizar a tempestividade das tarefas da SADM e cobrar mandados com prazos excedidos. III Controlar a frequência e a vida funcional de Oficiais de Justiça e funcionários designados para a SADM. IV Acessar o e-mail institucional diariamente. Art. 1050. Os Oficiais de Justiça registrarão, ponto, na SADM, segundo a escala aprovada pelo Juiz Corregedor permanente, vedada a ausência de registro da presença por dois ou mais dias úteis consecutivos, e deverão manter cadastro atualizado notadamente quanto a números de telefones, endereço físico e eletrônico, para contato a qualquer momento durante o expediente, se necessário, sob pena de responsabilidade. § 1º Após o recebimento dos mandados, a SADM deverá distribuí-los e efetuar a carga para o Oficial de Justiça em 24 horas. § 2º A escala assegurará que, entre a carga do mandado e seu efetivo recebimento pelo Oficial de Justiça, inclusive no Sistema Informatizado, não supere em nenhuma hipótese 48 horas. § 3º A escala assegurará que, no SIS, a SIS, a SIS. Obrigado.